Música Fala corredores, tudo bem? Cenário diferente, por quê? Eu vim pra São Paulo, pra um evento extraordinário Dá uma olhada aqui, ó A grande virada A grande virada de quem? Olha ali Da ASICS Hoje é o ASICS Brand Day Nós viemos aqui pro Allianz Parque Aqui em São Paulo, estágio do Palmeiras Onde está sendo apresentado Muita informação do que a gente vai O que vem por aí em 2023 E claro A grande estrela da noite O ASICS Geo Nimbus 25 Que eu já mostrei aqui no nosso canal O Mystery Shoe E agora eu vou mostrar ele já caracterizado Lindão E quem sabe eu não vou voltar com ele pra casa Mas em breve vai ter review no nosso canal Esse evento aqui não é só pra corrida São pra todos os esportes que a ASICS tem material esportivo Então tem atletas aqui Tem influenciadores Tem um monte de gente Todo mundo no mesmo lugar Pra mostrar o que a ASICS vai fazer em 2023 Vamos dar uma olhada no que tem esse espaço aqui Tudo que vai rolar a partir de agora Vamos lá Tchau 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 Como eu disse a ASICS não é só corrida Tem também outros esportes como o tênis Tem aí já Algumas colabs também Então tem outros tipos de material Olha que bacana Olha as colabs aqui Com outros produtores Não é só pra esporte Também tem casual Olha que bonitão Olha que bonitão Olha que bonitão esse aqui Basquete Tem também Sabia que a ASICS também tá no basquete Isso aí Várias ativações rolando aqui no evento Muita coisa bacana E aqui ó O tênis mesmo Bonitão hein Já pensou em jogar tênis com um calçado que tem gel? Olha aí ó Tanto masculino quanto feminino Achou que era só a corrida que a ASICS estava? Nada disso ó Esse painel Que a gente dá uma pincelada Em vários tipos de tênis Que a ASICS está em vários esportes E a grande estrela da noite sem dúvida alguma é esse cara aqui ó Já mostrei no canal pra vocês Já mostrei no canal pra vocês Dentro da entressola Bacana demais né? Outro Flight Foam O composto entressola é o Flight Foam Blast Eco 20% mais de espuma comparado com a versão anterior E menos 20% de material a base Pô é ecológico né? E além de tudo ó Cabedal Engineering Knit A Palmilha A Palmilha A Palmilha OrtoLite Refletivo Knit no colarinho E no solado continua com material A-RAR Que é realmente muito durável E tem um grip muito bacana no chão Não escorrega Eu já testei né? Tem vídeo no canal Em breve vou mostrar pra vocês Esse cara aqui ó Em detalhes Você gostou? Agora olha que bacana A curva Olha como é que era o Nimbus Desde 99, 2003, 2004 E aí ele vem até aqui ó Olha como mudou Será que mudou o 24 para o 25? Aguardem o review completo no nosso canal É um tênis espetacular Realmente a grande virada Do modelo mais icônico da marca Mais gostoso O Nimbus 25 O Nimbus 25 É um tênis espetacular 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 Meus amigos, fim de papo, como vocês viram aí, um evento extraordinário, um monte de ativação, um monte de coisa, até brinde ganhei. Vocês viram aí que teve os coins da ASICS, a gente ia passando pelas ativações, ia ganhando crédito e trocou depois, troquei com uma camiseta e uma bolsa, porta-tennis. E vocês viram, além aí, painel aqui com os atletas, vimos as novidades da marca para o ano, não só a corrida, falou sobre provas, Golden Run São Paulo já tem inscrições abertas. E provas também internacionais que a ASICS está apoiando e patrocinando, além de novos atletas, pensando já em Paris 2024. A ASICS vem com muita força. E a grande estrela do evento, como vocês viram aí, o ASICS Geo Nimbus 25, que marca a grande virada da marca. Realmente, o modelo, o Nimbus 24 para o Nimbus 25 é um tênis totalmente diferente, uma nova proposta com gel interno no calçado, não é aquele gel externo, mas... Em breve, como eu já disse, o review no nosso canal. Aguardem! Valeu, ASICS, pelo convite. Foi extraordinário estar aqui com vários amigos, participar desse grande evento e essa grande empreitada que vem para 2023 para a ASICS no Brasil. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo que gosta de novidade. Tem muita gente esperando aí já o Nimbus 25. Em breve, o review no nosso canal já tem venda dele no site da Centauro. Vou deixar o link aqui na descrição. Clique aqui, já vai direto lá. Garante a primeira leva, porque está valendo a pena. Vocês viram aí, tem o vídeo do Mr. Chu, que é ele descaracterizado. Clique também aqui no link abaixo, para você poder ver como é que está o tênis em primeira mão já. E, cara, eu tenho certeza, se você calçar, você vai levar. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Eu vim do Rio, aqui para São Paulo, só para trazer para vocês as novidades em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com o carro. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o Nimbus 25, posta uma foto com ele. Bota a nossa hashtag para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!